MÚSICA Estamos aqui em mais uma entrega da MPD, presente, projeto super inovador aqui para a nossa região, Alphaville e Tamboré, no rooftop desse prédio, que é um novo conceito, conceito de lazer, onde os nossos clientes vão poder aproveitar uma área com visual fantástico, um espaço maravilhoso. E é um orgulho para a gente, mais um projeto, mais um sucesso e com respeito total ao cliente que é a marca da MPD. MÚSICA Hoje é um dia incrível para a gente. A gente está recebendo o nosso apartamento, esperamos aí três anos de obra, empreendimento entregue totalmente no prazo, foi até antes do prazo que a MPD tinha prometido. E agora estamos aqui nessa festa incrível para comemorar a entrega do empreendimento. Comemorando hoje a entrega do nosso Present Alphaville e esse foi um projeto para a MPD inovador no conceito de a gente fazer um lazer aqui na cobertura, porque a gente tem uma vista privilegiada daqui de cima e a gente não podia perder a oportunidade de trazer essa área comum, esse centro de convivência dos moradores aqui para cima. O Present também traz uma linha moderna, ele traz uma linha busca por cores e elementos mais contemporâneos e isso também foi um mote muito forte desde o nascimento do projeto. E a gente espera que todas as famílias aqui sejam muito felizes. Parabéns! Estou muito feliz hoje aqui junto com o Thiago de estar realizando esse sonho junto com a MPD. A MPD foi super presente ao longo desse tempo e realmente esse é um sonho que a gente está realizando. Eu estou muito, muito feliz dessa festa fantástica realizada hoje. A conquista, ela veio até antecipada, veio um mês antes, então a gente está muito feliz com mais as conquistas nossas e da MPD. Uma alegria mais uma vez a gente estar em um empreendimento que nasceu e nasceu bem. Acho que aqui é um Faville, essa é a maior novidade, essa área linda que nós estamos vendo aqui no topo do edifício, porque a gente sempre gosta de trazer alegria, de trazer um empreendimento que a gente tem satisfação de entregar como nós estamos entregando. Então a todos aqueles nossos clientes, que é o motivo da nossa existência, que aqui estão, a vocês, nosso muito obrigado e que vocês sejam muito felizes. Iniciei a minha busca por um empreendimento aqui em São Paulo há alguns meses e me surpreendi com a MPD. E de fato é fora da curva. A qualidade, acabamento, o nível de entrega da construção é excelente. E o melhor de tudo é você ser surpreendido de forma positiva. E o que falar do empreendimento? Eu estou maravilhada, é um local perfeito, as áreas como são perfeitas, eu amei cada detalhe, detalhe moderno, bonito, bem trabalhado. Eu só tenho que agradecer e parabenizar a construtora e todos que estiveram aí junto com essa construção. O presente se caracteriza pela forma como ele foi feito, como ele foi vendido. E nós estamos aqui nessa cobertura maravilhosa, que foi outro item que para os nossos empreendimentos ainda não tínhamos feito uma cobertura, um lazer na cobertura. E hoje a gente vê, fala, nossa que fantástico, eu realmente gostaria de morar nesse empreendimento. E aí 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 Tchau, 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 tchau.